Olá, seja muito bem-vindo em mais um vídeo do nosso canal. Vamos juntos agora curtir mais uma grande oportunidade. Nós estamos em Araruama, no bairro Coqueral, coladinho na lagoa. Uma localização incrível e essa casa muito bacana. Aqui, a gente está vendo a parte da frente da casa. Você já observa todo esse espaço livre que você tem aqui na frente. Quer fazer piscina, tem espaço. Quer fazer churrasqueira, tem espaço. Muito legal. Nessa imagem agora você vai ver que tem outras duas construções que fazem parte da mesma obra, porém totalmente independente. Dá uma olhada aqui. Esse portão exclusivamente seu, direto da rua, não passa na porta de ninguém, não divide nada com ninguém. Tudo sozinho, privacidade, conforto, silêncio, um local incrível e uma casa com um ótimo acabamento. Olha só, vamos observar mais uma vez o quintal por esse outro ângulo, no sentido contrário que você já viu, para você observar com bastante detalhes quanto espaço você tem para poder aqui aproveitar e criar aqui sua área de lazer da forma que você quiser. Agora eu lhe convido carinhosamente para você entrar, para a gente curtir com todos os detalhes esse imóvel. Aproveito para te lembrar, para dar uma curtida aí nesse vídeo. Se você não está inscrito, se inscreva e ative o sininho. Aqui, olha essa sala que bacana, como ficou bem interessante. Além dela ter um ótimo espaço aqui, a gente está olhando agora, só o espaço individual da sala. Vou explicar já porque eu estou falando isso. Só a sala em si, olha só, um ótimo espaço, mas ela é totalmente integrada com a cozinha. Quando você entrou, você já observou. Então aqui dá para você ter muita mobilidade na hora de montar aqui sua decoração e essa estrutura bem moderna da cozinha integrada com a sala. Aqui, vamos dar uma olhada aqui. Aqui nessa parte, a gente já tem o acesso à área de serviço. A casa, ela é totalmente desencostada nas duas laterais. Olha só, aqui você está vendo uma totalmente desencostada, a outra também desencostada. Vamos voltar aqui para a cozinha, para a gente poder ver com mais detalhes a parte interna. Mas a cozinha aqui, com esse ambiente integrado, ficou um espaço muito legal, muito bacana. Aqui, vamos vir para cá, para o primeiro quarto. Esse aqui é um quarto simples, um quarto sem suíte, que é voltado para a frente da casa, que também tem um ótimo espaço quarto e essa vista incrível aí da frente da casa. Olha só que quarto bacana que você tem. Bem na frente desse quarto, a gente já tem o segundo quarto. Esse aqui, ele está voltado para a parte de trás, mas também é um quarto que tem um ótimo espaço. Olha que bacana, dá uma olhada aqui. Essa parte é a outra lateral da casa que vem até aqui, até os fundos. Aqui, o banheiro social, um ótimo acabamento, onde eu aproveito para te lembrar do nosso Instagram. Se você não nos segue no nosso Instagram, vai até lá e nos siga. Aqui eu já estou no terceiro quarto. Esse é o quarto suíte, que também é voltado para a frente da casa. Olha só que quarto bacana, que espaço legal que você tem aqui nesse quarto, que é muito interessante. E aqui, o banheiro da suíte. Enquanto você olha a suíte aí, vou dividir com vocês uma alegria que a gente está. Nós estamos aí bem perto de chegar aos 100 mil inscritos no nosso canal. Já para cada um de vocês aí, muito obrigado por estar aí com a gente. Aonde a gente aproveita, aqui nesse momento, para conversar sobre os valores. Você tem a possibilidade, no dia de hoje, de adquirir esse imóvel pelo valor de R$ 350 mil. Com essa informação, eu encerro esse vídeo. Mais uma vez, eu deixo para você aquele grande abraço. Agradeço a sua companhia e te convido a ficar atento aos próximos vídeos. Vem muita coisa boa pela frente. Um grande abraço.